Lígia, espera! Lígia! Volta! Não é normal que alguém se recupere assim dos seus ferimentos tão rápido. O que foi? Que cara é essa? A gente precisa te contar uma coisa. Alô? Chico? Eu achei que eu nunca mais ouvi tua voz, Malu. Saudade. Entre eu e você agora, só encontros estritamente profissionais, hein? Profissionais. Com a mudança da capital brasileira do Rio pra Brasília... Conheça sua nova parceira. Isso aqui é um noticiário. Então é uma corrida de cavalo. Você parece um padre. Tereza. Achei que você queria focar na família. Eu amo o meu trabalho. Eu vou casar com o capitão. Você sou o começo, neguinho. Eu confesso que eu não acreditei quando recebi o convite do teu casamento. Viva o capitão! Eu sempre quis ser cantora. Se os nossos sonhos não assustam a gente, é porque eles não são grandes o suficiente. E viva os dois a mais linda! Canta pra gente, Malu.